Ficar de longe porque o fogo tá muito quente, né? Feijão. Hoje não tem nada no feijão. Aqui é o osso do pescoço. Ficar de longe pra não dar aquecimento no celular. Ó, osso do pescoço aqui. Tá cozido, mas vou deixar secar mais um pouco do caldo. Aqui tá o feijão, ó. Feijão cozido pra deixar esfriar, tirar um pouco porra e levar. Pra comer mais um peito sábado e domingo. E aqui o outro fica pra gente comer. Aí, lindo demais. Aqui tá minhas bagãozinhas. Aqui depois. Terminar aí, eu vou terminar de fazer a carne e mostro pra vocês. Aqui. Tô lavando roupa. Aqui é pra pôr no arame. Vou, 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 está aqui, tá. Aí, vocês têm uma secadora de roupa igual a minha. Tem. Olha aí minha secadora de roupa aí, ó. Tá vendo? Secadora de roupa. Olha aqui minha roupinha que eu lavei. Vou mostrar a secadora de roupa que eu tenho aqui. Que todos nós temos. E tem gente que não aproveita. Olha aí a secadora de roupa. Deus deu pra nós tudo. A natureza. Coisa melhor. É Deus dar saúde pra gente, a gente cuidar das coisas. Tudo no natural. Olha o vento, que maravilha. Beleza coisa de Deus. Sem fingimento nenhum. Essa aqui é a minha casa. É meu jeito, ó. Minha camiseta. Meu boné que eu comprei. Do YouTube. Minha camiseta que eu comprei na mão de Nivante. Eu tenho duas. Uma branca. Que a Jaqueline me deu. Delícia da Jaqueline. E a outra foi... Minhas plantas e minha vida que me deu. Deus abençoa. Tem um suporte de celular. Que é... Que quem me deu foi a Selmin. Que Deus abençoe a bichinha. Ela tá parada, mas quando ela posta, eu assisto os vídeos dela. É só chegar e eu... A notificação assiste. Poutinho de roupa. Aqui eu boto o resto no ar. Cante aí, meu amor. Cante aí, meu bem. Envie a água ali. Agora tá pouca. Tem que colocar a água ali. E aí, estou. Vou colocar a linha aí. Ele ia tá aqui pra me lavar depois. Depois que eu fazer o almoço. Desfriar o corpo. Pra mim não pegar estupro. Aqui, ele tá aproveitando aqui. Porque eu fico esse fogão pra cá. Tem que colocar essa panela aqui. Pega a impressão. Aqui, faz arroz, ó. E aí, depois, na hora que eu terminar de fazer a comida, eu mostro pra vocês. Bom dia, meus amores. Vamos fazer uma comidinha. Aqui é o osso de pescoço. Aqui é feijão. Hoje o feijão é natural. Não vou dar pra colocar nada, não. Então, vai ser feijão mesmo. Só temperado no alho e no salto. Aqui é o osso de pescoço. E aí... Vamos lá como eu fiz aqui. Nossa neta está no sol. E aqui... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... quando estiver pronto eu mostro para você aproveitando com o celularzinho porque o meu está carregando celularzinho serve para muita coisa para avisar, para filmar para responder mensagens então é só um vídeo pequeno aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto